Música A gente quase não costuma ter contato com esse tipo de projeto de incentivo à leitura, de educação ambiental Música Quando eles começaram a explicar o projeto, a proposta, a metodologia do projeto eu descobri a leitura real, a literária, aquela que faz sentido, aquela que envolve, que encanta, que alcança a alma E casou também com o projeto da nossa rede municipal, que é a questão da cultura oceânica, a barca arena, ser um planeta azul A gente está trabalhando isso com todo afínco, justamente porque lá atrás um trabalho que deveria ter sido desenvolvido não foi desenvolvido com o afínco que hoje a gente está dando Se eu me emociono, eu vou conseguir passar para o meu aluno essa emoção Eu me sinto assim, renovada, assim, com todo o gás de querer fazer, eu quero, né Sensibiliza a gente, né, o pensar, o sentir, né, o querer fazer E através desse encantamento é que há essa mudança de comportamento, de postura A leitura faz você viajar Essa viagem é muito boa porque vai através dos mares, como se estivesse dentro de lá mesmo Dentro do submarino, olhando cada passo Música A preparação, ela é do dia a dia, né O cenário todo foi fruto de muito trabalho, muito pesquisado E as crianças trouxeram, né, tudo que tem aqui foi trazido por eles A gente disse assim, vai ter tapete de leitura, vai ter leitura em praça Para poder contaminar de forma positiva Quando eu chegava aqui e falava que a gente ia pegar o livro, era uma festa E antes de ler a gente recontava o capítulo anterior e eles sabiam na ponta da língua É o momento que a gente consegue fazer a criança transcender A gente consegue perceber que surtiu neles a vontade de também escrever E dizer assim, olha, a gente está lendo uma obra, a gente está aqui com o livro na sala E que vocês vão ter oportunidade de conversar com a pessoa que escreveu isso E isso dava um frio na barriga deles, mas nós vamos ver um autor de perto? Sim, será que ele é de verdade? Sim Primeira vez que a professora falou, eu dei um espanto Caramba, o autor vim, aí fiquei muito feliz O que ensinou você a escrever o livro Rua, Colar, Coral, Mar? Onde nasce uma história? E como é a sua rotina de trabalho? Como surgiu a ideia de expandir o projeto para a escola de município de Barcarena? A vinda do autor é o momento deles olharem e perceberem que é um ser humano como eles Que viveu observando e está passando essa informação para eles e para outras pessoas De eles observarem que qualquer um deles pode ser também um autor de um livro, um escritor de um livro Esse dia estava sendo esperado assim como se espera o Natal Baleio, tubarão, o boto e o govinho chegaram Coral chamaram a estrela do bar O peixe boi pediu ao povo que abrisse os braços E abraçasse a causa para o lixo reciclar O camarão chegou, o cavalo marinho A raia veio e fez O buraco é ligar A tartaruga que sabeu que estava acontecendo A concha abriu a boca e começou a falar Abraça o bar Cuide da natureza Abraça o bar Temos que reciclar Essa história do Lua Colar Coral Mar Desde o projeto Abraça o Mar E ela não pode terminar aqui Nós precisamos ser multiplicadores desse projeto Dessa causa, desse objetivo que tanto livro fala Por mais autores em nossas escolas, em nossos municípios Em nossas salas de aula, em outros ambientes, em outros espaços Eu amei levar essa marca do projeto Que é a Abraça ao Mar Porque quando tu abraça, tu veste Tu abraça, tu te envolve E tu vai lá E tu faz acontecer E tu transforma Porque a gente chega no momento de ver E de perceber Que está em nossas mãos E a gente tem como mudar sim E escrever uma nova história Abraça o bar Cuide da natureza Abraça o bar Temos que reciclar Não jogue lixo nem garrafas Dentro d'água Organize na sua casa Para reutilizar Abraça o bar Abraça o mar Cuide da natureza Abraça o mar